Esse é o canal Codomiro Valeiro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se planta Gueiroba. Há algum tempo atrás, cerca de 3 meses atrás, eu fiz um vídeo, a parte 1, eu falei que seria 2 ou 3 vídeos e eu fiz a parte 1 mostrando como que faz para germinar a semente. A gente plantou a semente aqui nesses berços aqui, que é um recipiente com areia lavada e eu disse que com cerca de 45 dias essa semente germinava e não foi bem assim, levou mais tempo, levou 3 meses para poder germinar, para estar desse tamanho aqui. Olha, ela tem aí cerca de, as mudinhas estão aí com cerca de 20, 25 centímetros, mas levou 3 meses. Então agora a gente vai transportar aqui de onde ela germinou, desse berço aqui, desse berçário onde germinou, vamos plantar, vamos plantar elas no local de fazer a muda para depois passar para o chão. Eu poderia estar passando direto para o chão, mas não vou passar direto para o chão, porque eu ainda não tenho onde plantar. A gente vai colocar elas nessas vasilhas aqui, olha. Pode ser saquinho também, mas eu não quis comprar o saquinho. Tem que tomar cuidado para enterrar bem as raízes delas. Como eu não comprei o saquinho, eu estou usando esses copos aqui, olha, de sorvete, para não precisar de gastar aqui no saquinho. Vamos plantar todas elas. Se precisar de alguma ferramenta para desenterrar, porque tem que sair com toda a raiz mesmo. Tem que tomar esse cuidado, olha. Tem que tirar ela com toda a raiz. A maioria delas sai com coco. É importante você já sair, olha, com coco, porque é mais fácil de pegar. Essa daqui também saiu. O substrato que a gente usa, que eu estou usando aqui, né, é bem simples também, é uma parte de terra de lavoura, uma parte de esterco de gado, e uma parte de terra comum, terra aqui do quintal mesmo. Mais uma mudinha. A gente pode colocar no... naquele saquinho, né, próprio para muda. Só que eu não quis comprar o saquinho, eu estou reutilizando aqui esses copinhos de sorvete. Eu não vou plantar elas direto no chão, direto aqui no terreno, porque eu não vou mais plantar aqui. E eu ainda não sei onde eu vou plantar, então... Eu vou fazer a muda só. Deixar mais uns 30 dias aqui, até eu ver que elas pegaram mesmo. Aí depois eu dou um destino para elas. Não foram todos os cocos de geroga que nasceram, viu? Eu plantei, se não me engano, 80. Nasceu cerca de 20 e pouco só. Então foi um percentual bem baixo mesmo de germinação. Não foi muito bom, não foi muito bem sucedido. Eu não sei por qual motivo que não nasce todos. Porque pegou em uma temporada boa de chuva. Olha, e nota que ainda tem o corpo da geroga. E eu vou plantar com ele ainda. E Multi-Françó neighborhood. E aí E aí E aí E aí Deixei ele o mais centralizado no copinho também, o mais centralizado possível e isso ajuda para quando a multa estiver desenvolvendo, para ela desenvolver de uma forma melhor, a gente deixar ela mais centralizada. Pode-se usar a garrafa PET de 2 litros também, é melhor ainda. Vou plantar mais uns aqui e vou encerrar o vídeo que já deu para ver como se faz, né? Olha aí como que fica. Fica o coco da gueroba ainda e a raiz. O importante é deixar a raiz para baixo, viu? Eu vou colocar um aqui sem terra para vocês verem. Vou colocar a raiz para baixo e colocar na terra aqui, olha. Porque a raiz da gueroba cresce sempre para baixo. Vamos plantar mais um outro. Pode ser bem essas pininhas também, de 600ml. Olha aí, olha. A segunda fase do plantio da gueroba. Primeiro a gente fez os cocos da gueroba germinar. Agora a gente tem aqui a mudinha germinada por cerca de 15, 20 centímetros. Estamos transportando ela para o recipiente, onde vai ficar mais um mês até pegar direitinho. Enquanto está chovendo, nós estamos agora no começo de fevereiro, tem mais fevereiro inteirinho de chuva. Vamos deixar aí tomando chuva por mais esse mês de fevereiro. No finalzinho de fevereiro a gente planta direto no chão. Vou escolher o lugar de plantar. Provavelmente vou plantar no parque municipal ou nas margens do rio Guaraguaia. Mas então é isso aí. Espero que esse vídeo sirva para você que quer saber como que planta o coco de gueroba, como que planta a gueroba. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.